O que você vende? Eu vendo frutas e modernizei o meu negócio. Meu estoque, minhas contas a receber, toda a gestão do meu negócio em um único pacote. Sistemas de gestão e escritório de contabilidade em um único contrato. Quem quer banana, melancia, tangerina? Agora você já sabe, daqui pra frente é só DDO. Sistemas DDO. Sistemas DDO.